Sorriso Bonito E quem sabe uma dor guardada escondida Pura experiência sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém Se ela se distrai e uma lágrima cai ao lembrar do passado Seu olhar distante, vai por um instante Há um tempo dourado Retoca a maquiagem, cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina, que já não é menina Mas a todos fascina e a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Eu toco a maquiagem, cheia de coragem Essa mulher bonita, que já não é menina, que já não é menina Mas a todos fascina e a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Obrigado.